E agora o risco de febre, risco não, perigo de febre amarela no Rio de Janeiro. Bom dia, Rodrigo Viga. Tudo bem, José Val? Tudo bom. Tudo tranquilo, né? É lá, José Val. Por aqui não dá pra dizer a mesma coisa, né? Porque, enfim, já foram dois registros aí de febre amarela silvestre. Nessa terça-feira, ficou pra essa terça-feira a Fiocruz se manifestar sobre aqueles macacos que foram encontrados mortos no ano passado, em outubro do ano passado, aqui na zona sul da capital, Área Nobre, do Rio de Janeiro. Há um certo medo, eu diria até que uma paura tomando conta da população, não é pra menos. A procura por vacina, por imunização nos portos de saúde não para de crescer. E diante de todos esses fatos, haverá a partir do próximo sábado um dia D de mobilização contra a febre amarela silvestre aqui no município do Rio de Janeiro, na região metropolitana. Diga-se de passagem onde vivem aí, boa parte, a grande maioria dos 18 ou 19 milhões de moradores do estado do Rio de Janeiro. E a partir dessa segunda-feira, a distribuição de senhas, ou seja, a disponibilidade de doses de vacina contra a febre amarela, vai aumentar significativamente nos principais postos de saúde aqui da capital. A explicação é simples. Desde que veio à tona essa notícia de que duas pessoas contraíram efetivamente febre amarela no interior do Rio de Janeiro, houve um corre-corre danado aqui na capital para postos de saúde em busca da imunização. Só que os postos não estavam devidamente preparados. Aquela história de sempre que a gente já conhece, né, José? As pessoas chegando de madrugada, distribuição de senha aí sem qualquer tipo de critério. Tinha gente até comprando lugar na fila e para evitar esse tipo de problema, de constrangimento, até porque muita gente chegava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e não conseguia atendimento, não conseguia imunização, a partir de hoje terão 250 doses em cada um dos principais postos de saúde aqui da capital disponíveis para a população. Mas o dia D da mobilização contra a febre amarela começa no próximo sábado e na segunda-feira efetivamente. Aí sim, para valer, José Val, começa a imunização da população, a perspectiva que até o final do ano toda a população do estado do Rio de Janeiro seja imunizada. Por enquanto, 64 municípios já estão em campanha de vacinação dos 92 do estado do Rio de Janeiro, José Val. Ok, Rodrigo Viga, você volta durante a programação. Bom dia. Bom dia. Bom dia.